Quiroga, cabeleireiro! Estamos aqui no Queixinho Produções, aqui tem cabelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Tá um cabelo bonito esse cabelo aqui, gente, tem internet aqui, Sky ao vivo no Quiroga, jornal. Ninguém viu o Quiroga, mas tá vendo aqui, filmando aqui, ninguém viu. Quiroga, água com gás, chá, tem tudo ali, é o Quiroga, é a segura da cabelo ali. Ha, 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 moleque!